Curiosidades do Natal, você sabe o que é a Chegança? A Chegança é uma festa popular de origem lusa, que ao chegar ao Brasil transformou-se em comemoração típica que compõe o ciclo natalino. Durante a apresentação da Chegança, o grupo conta a história das lutas travadas entre mouros e cristãos, relatando acontecimentos marítimos. Os trajes utilizados na Chegança são semelhantes aos da Marinha Brasileira, e os atores recebem patentes simbólicas, como a de general, almirante, capitão, tenente, etc. Já os mouros são representados pelo rei, pela rainha, embaixadores e princesas. A apresentação da Chegança termina com a abordagem dos mouros vencidos e batizados. Ocorre sempre na frente de igrejas, onde uma embarcação de madeira é montada para o desenvolvimento dos jornados. E você, já conhecia a Chegança? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem com a gente!